Fala aí galera, esse é o canal Custom Cars Dessa vez eu vou mostrar o último encontro do ano de 2014 O encontro para lá no estacionamento do Brintas Teve top o encontro, lotou o estacionamento lá Vou mandar um abraço também para a galera e os parceiros que conheci esse ano E se gostou do vídeo, clica no gostei Se inscreva no canal para acompanhar os vídeos E divulga para a galera aí, compartilha aí E vamos divulgar essa parada nossa aí Valeu, tamo junto aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí